Olá! O Meio de Propaganda está começando agora na RCTV Web. Eu sou Mariana Vieira e sempre às quartas-feiras à noite estarei aqui com um programa inédito. O espaço, você sabe, é para as grandes ações, promoções e produções de marcas paraibanas, nacionais e até internacionais. Você que já me conhece ou que conhece o selo Meio de Propaganda, seja do blog, das redes sociais ou da coluna que veicula toda quinta-feira no Jornal Correio da Paraíba, agora pode também nos acompanhar por aqui, através do portal correio.com.br barra RCTV. O caminho é esse. Você que já sabe, que já está aqui ligado, vale compartilhar também com a galera que acha que vai se interessar aqui pelo nosso conteúdo. Antes de começar de fato, eu registro aqui o meu agradecimento às diretorias de jornalismo e comercial do Sistema Correio de Comunicação pela aposta no Meio de Propaganda. E a você também, o meu muito obrigada. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá conhecer o nosso primeiro entrevistado. Bem, nesse primeiríssimo programa eu vou conversar com o publicitário Gil Coutinho, que não é ninguém menos do que o mais novo conselheiro da Associação Latino-Americana de Publicidade, a ALAP. Boa noite, Gil. Feliz por ter você aqui nesse programa de estreia. Boa noite, Mariana. Eu me sinto honrado em participar desse programa inaugural. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o mercado da gente precisa disso. E nós, como você falou da ALAP, acho que o conselho ele pede, ele clama por isso. A gente está em busca do fortalecimento da nossa profissão. Então, para vocês, para a TV também, é louvável essa aposta. Então, parabéns que dê tudo certo nesse programa que eu acredito que vai dar. Muito obrigada, Gil. Gente, Gil é o nosso convidado desse programa de estreia. Ele é a pessoa à frente da agência GNC Publicidade de João Pessoa. E foi nomeado em julho como conselheiro da Associação Latino-Americana de Publicidade. Gil, vamos conversar. Primeiro, para a gente começar, me explica, explica para todo mundo. O que é a ALAP, o órgão, e o que é que um conselheiro faz? A ALAP é a Associação Latino-Americana de Publicidade e Propaganda. Então, todas as agências da América Latina, as agências afiliadas, elas fazem parte dessa rede. Então, é um grupo muito forte. Eu acho que desde a época que eu era estudante, o meu sonho era ter uma agência e que a minha agência participasse. A ALAP hoje é uma realidade. Hoje, como conselheiro, tem um mês, eu tenho um mês de conselho. É, foi agora em julho. A nossa função hoje, cada conselheiro de cada estado, ele participa das decisões da instituição. E a gente busca parcerias que a gente busca fomentar a indústria da comunicação. Então, esse é o nosso papel, de fortalecer o nosso mercado em cada região do país. Hoje, nós temos também um dos representantes da ALAP, Rinaldo, que foi um parceiraço nosso, lá na nossa viagem para Porto Alegre, em Gramado. Ele deu um apoio muito grande à GNC. Então, foi um parceirão nosso. E hoje, eu trabalho junto com ele na ALAP, a gente tem esse trabalho em parceria. Eu, como conselheiro, ele como representante da ALAP aqui no estado. Gente, só para contextualizar, o Rinaldo, que o Gio Coutinho falou, é Rinaldo Pessoa, da RPG Comunicação. Exatamente. E aí, então, quer dizer que todos os estados do Brasil já têm conselheiros? Eu tive a informação na última reunião que grande parte dos países tem conselheiros de cada região. Então, assim, o que é que eles fazem para se comunicar? Tem videoconferências, eles mandam e-mails. Mensalmente, a gente tem contato com o presidente, que a gente chama de secretário-geral, que é o João Firme, um cara formidável, ele tem 82 anos de idade, não para. Ele é uma máquina de trabalhar. É um exemplo. É um exemplo. Para os sublistários. Para a gente, hoje, é uma honra participar desse conselho. O conselho foi fundado em 1979, certo? E foi criado por o João Firme e um dos papas da comunicação, que para mim é uma referência, que é o Dua Lib, né? O Roberto Dua Lib, que foi homenageado agora no 21º Festival de Gramado. Então, como é que foi a nomeação? Foi através lá de Porto Alegre? Foi. Não. Quando eu cheguei aqui, nós fizemos duas viagens, né? Tivemos a primeira viagem, que foi no festival, depois nós fomos receber lá o Galo de Ouro de Gramado. Quando eu cheguei aqui, eu tive a informação e nós tivemos um vínculo muito grande lá com a diretoria e tal. Tive acesso direto com o João Firme, que ele recebeu a gente lá de braços abertos. Foi muito bacana. Visitamos alguns veículos de comunicação. E aí, com esse contato que nós tivemos, quando nós chegamos aqui em João Pessoa, nós tivemos a oportunidade de participar do conselho a convite dele. Ele mandou um e-mail, ligou para a gente, a direção está mudando e eu queria que você participasse do conselho, que para mim foi uma honra. Eu até fiquei espantado com o convite, né? Então, foi uma nomeação do João Firme. Do João Firme, que é o secretário-geral da LAP. Qual é a periodicidade com que eles mudam? Seis anos. A cada seis anos muda o conselho, né? Todo conselho ele muda. Então, tu vai ficar agora no mandato de 2017 até 2023. Eu sou péssima de conta. Somos de humanas, né? Não somos de exatas. Por isso que eu explico. Deixa eu te dizer. Mas aí, tu disse que ficou meio surpreso. Fala mais, assim. Que emoção foi essa? Porque, assim, já existia Rinaldo, né? Que fazia parte da Associação Latino-Americana. Isso. Que é o nosso representante, né? Que era o nosso representante. Nós representamos a LAP hoje. Eu e Rinaldo. Eu como conselheiro e ele como representante aqui no Estado. Na Paraíba. Isso. Não na região Nordeste. Na Paraíba. Tá, mas aí me fala da tua emoção e como é esse trabalho também conjunto. Na verdade, assim como você estava falando de premiação, a gente nunca buscou. Eu acredito, assim, como os profissionais daqui. Então, nós temos hoje excelentes profissionais. É verdade. A gente não busca isso, né? A gente não trabalha buscando a premiação, buscando, sei lá, um conselho que para mim chegou, acho que é uma consequência de um trabalho bem feito, uma paixão por propaganda, que é o que a gente tem. Nós estamos em João Pessoa. Muitas vezes os mercados de fora, eles não sabem as preciosidades que nós temos aqui. Então, muita gente está trabalhando aí e tem consequência aí brilhante, né? Então, tudo isso aí que aconteceu para mim ou para outros publicitários, para outras agências, é consequência do trabalho bem feito. É muito bom. É muito bom. Inclusive, quando se recebe prêmios, como você falou. A verdade, falamos de premiação. Vocês estiveram, houve uma viagem, vocês foram receber um prêmio em gramado. Isso. Fala sobre isso. Em junho desse ano, teve o 21º Festival de Publicidade e Propaganda, que acontece a cada dois anos, né? E aí foi interessante porque nós não estávamos preparados para inscrever nenhuma peça no festival. E esse prêmio, o bacana dele é que ele iria homenagear o Roberto do Alívio, que eu sou fanzaço, né? Eu e a agência inteira. Eu percebi. Eu percebi depois que eu vi. Então, vocês vão ver. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. Acabei interrompendo o Gil. Mas é porque quando ele falou no Roberto, tem muitas fotos que vocês vão ver no segundo bloco, o pessoal da GNC, que foi lá para o Rio Grande do Sul, lá para Gramado, recebeu o prêmio, fez essas fotos e mandou aqui para mim. Eu vou colocar para vocês verem no segundo bloco. A gente vai para o intervalo. Eu volto daqui a pouco. Esse foi só o primeiro bloco. Aí, eu preciso dar uma notícia para vocês. É que a agência Antares Comunicação, ela é um dos pontos de venda, dos tickets, para trocar pelo Big Mac no Mac Dia Feliz. A ação do McDonald's você já conhece, né? É uma grande ação que acontece no país inteiro. Ela vai acontecer no dia 26 desse mês de agosto em todo o Brasil. E para o pessoal do João Pessoa, quem quiser se antecipar, passa lá. Antares fica aqui no centro, na Avenida Princesa Isabel. Aí, você compra o ticket, guarda ele e depois é só trocar pelo Big Mac em qualquer restaurante McDonald's no dia 26 de agosto. Prontinho. Agora sim, esse foi o primeiro bloco. Eu dei o aviso. A gente vai para o intervalo. Enquanto isso, se quiser interagir conosco, deixa uma mensagem lá no Instagram, lá no Facebook. Meio de Propaganda. Beleza? A gente já volta. Voltamos com o meio de propaganda aqui na RCTV Web. Hoje eu estou recebendo o publicitário Gil Coutinho, orgulho nosso, por ser um paraibano nomeado como conselheiro da ALAP, a Associação Latino-Americana de Publicidade. Mas antes de voltar com o nosso papo aqui com o Gil, vamos falar de design um pouquinho? É que no último mês de maio, eu estive em Fortaleza, no Ceará, fazendo a cobertura jornalística do Dragão Fashion Brasil. Para quem não conhece, eu estou falando do maior evento brasileiro de moda autoral. Ele coloca em vitrine para toda a América Latina ver as produções de criadores nacionais de vários lugares aqui do nosso país. Em 2017, nessa edição, o Dragão teve a 18ª edição realizada e com essa maioridade dos 18 anos, ele passou a ser denominado como um festival. Isso porque ele não traz à tona só moda, como também música, gastronomia, cultura num geral. Mas a grande novidade que eu trago, especialmente para nós aqui da Terrinha, está nessas fotografias que você está vendo aí na tela. Elas mostram as criações de estudantes paraibanos de design, que não só desfilaram pela primeira vez, apresentaram as criações deles pela primeira vez, como venceram o concurso de novos talentos do design. Já pensou, né, que orgulho nosso? A assinatura dessas peças belíssimas que você está vendo aí é dos estudantes de design de moda do Unipê, Bruna Alves, Eliana Gileno, Júlia Lins, Imeli da Pessoa e o Miguel Magalhães. Eles tiveram a orientação das queridas professoras Gabriela Maroja e Vitória Fernandes, que é a Vicky. Essa coleção que eles fizeram leva o nome de Chipibo, artesania digital. Ela foi inspirada numa tribo do Peru. Olha, com o dragão e com o meu entrevistado de hoje, esse programa está definitivamente numa vibe latino-americana, né? Gil, vamos voltar aqui o papo. Eu quero que você me fale mais agora sim, e vamos ver fotos disso, sobre a primeira premiação da sua agência, da GNC Publicidade, no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que aconteceu agora em julho. Foi para a Gráfica JB, né? A peça premiada. Exato. Como eu estava falando, né? Quando nós... A gente não tinha ideia nenhuma, né? Não passava na nossa cabeça de escrever uma peça no festival. E aí a gente assistindo, né? Passou um anúncio do festival informando que as agências poderiam escrever as peças, tá? Sim. O tema na época era sustentabilidade. E a gente poderia escrever peças para concorrer ao prêmio de criatividade do Festival Mundial de Publicidade de Propaganda. E aí nós... A gente assistiu isso na quinta-feira e a peça, ela deveria ser escrita até a quarta-feira da outra semana, né? Ou seja, tinha um curto prazo aí para decidir, decidir qual peça inscrever. Criar, na verdade, né? Criar a peça. Criar ainda, desenvolver. Isso, porque a gente viu a oportunidade, tá? De criar uma peça para um cliente nosso, com o tema sustentabilidade. Ah, tá. Oferecer para o cliente, ele aprovar ou não, e depois a gente escrever até quarta-feira. Menos de uma semana. Menos de uma semana. Então, como tudo dentro de uma agência de propaganda, é tudo muito rápido, né? A gente não tem muito tempo. Ontem. Para ontem. É, para ontem. E aí, em conversa com o diretor de criação da agência, da GNC, que é Felipe Rocha, tá? E Nicolas, que é o diretor de arte da gente. Sim. Fantástico. Adoro demais. Eu gosto demais deles. É bom trabalhar com quem a gente gosta, né? Eu gosto demais de trabalhar com meninos. A gente vem de uma época de estudante, né? Estudamos na alfabetização. Sério? Estudei com o Felipe na alfabetização no 2001. Gente! Então, é uma história muito longa. Enfim, nós sentamos, no outro dia na agência, no caso, na sexta-feira, e decidimos criar alguma peça, tá? Um impresso. O impresso, a gente decidiu que seria um impresso para a Gráfica JB. Entramos em contato com o Pinon, né? Pinon. Alessandro Pinon. Alessandro Pinon. Exatamente. O cara do marketing da Gráfica JB. É. O multifacetário Pinon, né? E aí, conversamos com ele, assim, não, Gil, vamos fazer, o que é que você tem em mente e tal? Aí, os meninos já tinham criado a peça, né? E o título era Não Existe Imagem para Erro, né? É uma coisa assim, o que é que você tem em mente? Não, já criei e é essa. Mostra aí a peça, por favor, para o pessoal ver. Essa peça que vocês estão vendo foi peça, foi um anúncio criado, né? Para o impresso. Exato. Da GNC Publicidade para a Gráfica JB, que é o cliente deles. E que foi premiado lá em Gramado, agora em junho, no Festival Mundial de Publicidade. É, ele foi veiculado, né? No jornal Correio, tá? E na revista Prêmio. Certo. Certo? Que é rodada na Gráfica JB. Exatamente. Está todo mundo aqui, entre amigos, todo mundo no mesmo grupo. Então, essa peça foi a premiada. Então, vá, continua agora contando a história. O detalhe dessa peça foi o seguinte. Quando nós criamos a peça, com o intuito de mostrar que a Gráfica JB, o papel da Gráfica JB, certo? O produto, papel, ele é totalmente sustentável, né? É de madeira de reflorestamento. É verdade. A ideia era essa. Sendo que essa peça, ela deveria, a gente deveria incluir na peça o selo FSC, né? Então, o Pinot, ele disse, Gil, bacana, a diretoria aprovou a peça. Sendo que eu acho muito difícil, tá? A gente ter essa aprovação até segunda ou terça-feira. Vai que tem... O problema do tempo, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que ter... A Gráfica teria que enviar a peça para São Paulo, né? Que é onde tem a aprovação do FSC. Para colocar o selo. Isso aí, geralmente, dura de 15 a 20 dias. Tem que ter um planejamento muito grande. Então, a gente ficou meio desestimulado. Caramba, será que isso aí vai dar certo? Será que não? E aí, o que aconteceu? Nós enviamos a peça para Pinot, a peça foi aprovada, né? E aí, ele enviou lá para o FSC. No mesmo dia, isso, no caso, já foi na segunda-feira. No mesmo dia, o Pinot mandou um áudio para mim. Gil, eu não sei o que aconteceu, meu amigo. Mas o FSC está a favor da GNC e da Gráfica JB. Porque eles acabaram de aprovar. Geralmente, a gente leva um tempo aí de 15 a 20 dias, mas eles acabaram de mandar um e-mail aprovando. Vamos ver por lá. E aí, a peça foi aprovada, foi veiculada e nós enviamos para, no caso, na quarta-feira. A gente fez a inscrição na terça, né? Tinha segunda, a gente tem até quarta-feira. Às vésperas de acabar o prazo de inscrição do prêmio. Exato. Aí, fizemos a inscrição e, para nossa surpresa, a peça foi premiada. Ela foi premiada na categoria Impresso, tá? E ela também levou o Grand Prix, né? É, eu vi. Tinha alguma especificação da categoria? Era uma categoria nova? Alguma coisa assim? Não. Lá tinha várias categorias, tá? Certo. Tinha mídias digitais, tinha TV, tinha filme para as mídias digitais, tinha rádio. O nosso, né? Nós fizemos a inscrição para essa peça, que era a única peça que nós tínhamos, para Impresso. Então, nós vencemos a categoria Impresso e levamos o Grand Prix, né? Que concorre com todas as categorias. Com todas as outras categorias. Então, o Grand Prix, ele leva a Esfinge Roberto do Alib. Entendeu? O prêmio é o Galo de Ouro e o Grand Prix é a Esfinge Roberto do Alib. Aí, quem é que foi da GNC contigo? Foi você? Na primeira viagem, né? É, para receber o prêmio. Isso. Na primeira viagem, foi eu e a família toda. Ah, é? Foi Felipe, a esposa e a filha. Eu, minha esposa, minha filhinha. Tenho uma filhinha de um ano e meio. O Felipe tem uma de dois anos e meio. Amigas já. Amigas. Nicolas, que é o diretor de arte da gente. E a esposa. Então, foi a manada, né? Foi todo mundo passar frio em Gramado. Exato. Porque o tempo está frio lá. Um grau. Isso. Para você ver. Aí, a gente tem um vídeo, engraçado até, que esses meninos fizeram lá, prestes a receber o prêmio em Gramado. Vamos ver o vídeo. Galerinha, seguindo os finais. Estamos aqui agora citados aqui na frente, nas cadeiras aqui da frente, o palco daqui. Se não for nada criminoso, por isso é uma questão religiosa. Uma pergunta que fizeram é o que que a gente acha. Por que o porta delique a igreja católica? Agora, meu coração está na boca. A graça aí. Mas, foi engraçado, né? Porque foi o seguinte, o evento é muito grande. É grandioso a gente ver. Foram 4 mil pessoas, estudantes, profissionais do Brasil inteiro. Na verdade, da América Latina inteira. É, teve outros paraibanos, inclusive, publicitários daqui, que estavam lá. Então, assim, a gente não esperava o tamanho do evento, né? Quando nós chegamos lá, um evento muito organizado, né? E eles já sabiam que era a agência premiada e nós fomos orientados por ele até uma sala, né? Fizeram o credenciamento da gente. Sim. E nos levaram para uma sala, né? Eu acho que tem até um filme, acho que eu lhe apresentei aí. Que eu tenho aqui, né? Que você pode apresentar. É um momento em que vocês estão nessa sala. Isso. Quando nós chegamos lá, de cara, certo? Eu já vi Roberto Dualib, né? Então, eu já fiquei nervoso. Já bateu aquele nervoso. Meu Deus, meu ídolo, né? Roberto Dualib, ele já estava lá, conversando lá com um dos conselheiros da LAP também, que é lá do Rio Grande do Sul. E o João Firme foi quando eu conheci ele, que é o secretário-geral da LAP. E a gente, na dúvida, caramba, será que é Dualib mesmo? Aí o Felipe fez, vamos ver aqui no Google. A gente pegou e colocou lá no Google, Roberto Dualib. Santo Google, claro. E apareceu a foto dele. Eu fiz ele mesmo. A gente chegou lá do lado dele e aí abordamos ele, conversamos com ele e tal, tal. E assim, ele foi muito gentil com a gente, certo? O cara dá uma humildade extrema. Contou várias histórias. Foram muitas histórias que ele contou. E aí é onde você adquire uma experiência, um conhecimento e uma maturidade também na profissão. E para nossa surpresa, Mariana, a gente chegou lá e a gente não estava entendendo nada, né? A gente não esperava por isso. E aí a gente ficou conversando lá, acho que uns 40 minutos antes do momento que antecedia a premiação. E aí o pessoal da... os responsáveis pela premiação chamaram a gente e nos levaram lá para frente, para a primeira fila. O lugar onde vocês gravaram esse vídeo que o pessoal viu agora. E eu olhava para trás e falava, amiga, é muita gente, né? Então para a gente, de verdade, passou um filme. Para mim, passou um filme desde a época de estudante. Na verdade, desde a época que eu tive a sorte muito grande, eu acredito que é uma bênção de Deus, de você descobrir o que você quer ser desde pequeno, né? O Ocho Oliveto fala isso. Verdade, um grande publicitário. O Ocho Oliveto, ele fala que aprendeu a ler muito cedo, é um leitor voraz e tal. Então, como ele gostava muito de ler e admirava muito o pai dele, que era vendedor, né? Ele queria alguma profissão que escrevesse e que vendesse, né? Não sei se você sabe da história. Publicidade. Então, casou a publicidade. Então, no meu caso, acho que desde 14 anos de idade que eu faço cartãozinho de visita para a padaria e tal. Então, passou o filme todinho. Caramba, foi muita ralação, né? Muita dificuldade, né? Que a gente passa como estudante. Como os estudantes também que estão em casa hoje assistindo, eles vêm. Caramba, é tudo tão difícil. Mas é difícil mesmo. Mas compensa aí o pessoal. O Gil é conselheiro da LAP. A agência de Gil recebeu um prêmio, mas a gente continua falando agora sobre isso. Eu vou para outro break. A gente fica aí. Vão interagindo, porque eu estou recebendo aqui muitas mensagens. E compartilhando, é claro, o meio de propaganda na TV aí com os amigos. Combinado? De volta com o meio de propaganda, de volta com o meu entrevistado Gil Coutinho. Gil, além da gráfica JB, que teve essa campanha premiada, que outros clientes têm a GNC hoje? Hoje nós atendemos a, desde o início da agência, a Faculdade de Ciências Médicas, né? A FCM. Sim, a FCM. Adquirimos agora em janeiro uma conta muito bacana, pessoal muito legal, que é o Colégio IE. Ah, e é colégio de curso, né? Isso, que eles são proprietários do IASIS também, né? Então é muito bacana. Hoje, inclusive, nós gravamos um filme hoje para eles, a nova campanha do IE. Novidade para ser colocada na próxima coluna meio de propaganda. Não a de amanhã, porque vocês sabem que já está fechada, né? Inclusive amanhã vocês leiam, por favor, né? O jornal. Mas para a próxima a gente já solta aí mais dados sobre essa campanha que filmaram hoje. Estamos ao vivo. E nós temos um cliente agora, um parceiro que você não sabe ainda, é uma novidade, que é a Cruz Vermelha Brasileira, né? Nós já fizemos o filme, tá? Para eles. A base da Cruz Vermelha Brasileira fica lá no Rio de Janeiro. O filme está pré-aprovado, teve uma alteraçãozinha lá. Mas eu acredito que esse filme já vai para o ar, né? Um filme para as redes sociais também. Sim. Eu acredito que semana que vem já está, eles vão lançar a nível nacional, né? Que massa. É. Está de parabéns a GNC. O Gil, a GNC tem quantos anos? Ó, a GNC é uma história muito longa, tá? Eu tenho, eu digo que eu tenho quatro anos de mercado porque a nova GNC, ela tem quatro anos, tá? Ah, tá. A nova GNC que tem essa identidade visual vermelha com branca, né? Isso. Certo, ok. Então, mas eu já tinha tentado a GNC duas vezes, que na época era agência de internet. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, não só eu, como todo empresário aí, de entrar no mercado. De entrar no mercado, é verdade. O mercado de publicidade não é fácil, tá? O pessoal está vendo aí as imagens da GNC. Isso. Então, essa nova estrutura aí, nós montamos, tá? Há quatro anos, junto com o Felipe, tá? Sim. Felipe e Nicolas, tá? Sim. Então, eu acho que o bacana da agência hoje é que nós não viemos de agência de publicidade. Nós estudamos comunicação, estudamos publicidade e propaganda, eu estudei junto com o Felipe, inclusive eu estudei também com o Fernandinho Albuquerque, né? Sim. Foi minha parceira de sala de aula. E vocês criaram até uma identidade, né? Para a Fernanda, acho que foi do site dela, né? Exato. E a gente está desenvolvendo algumas ações para a Fernandinho. Para ela. Fernanda Albuquerque, que é apresentadora aqui da TV Correio, da RCTV. Então, essa nova estrutura, né? Essa nova base da agência foi criada junto com os meninos, tá? E, como eu estava falando, o bacana da gente é que nós não viemos de agência de publicidade. Eu nunca estagiei em uma agência, eu não sei nem como é que é uma agência de propaganda, eu sei como é que é a GNC. A GNC, dentro. Eu e 90% da equipe, né? Hoje somos 11 na equipe, acredito que duas, dois integrantes vieram de outras agências. Então, isso é uma ideia nossa, certo? Porque o conceito da GNC hoje, que são três palavras, é inovação, interação e compartilhamento, é um conceito que nós criamos na época, em 2013, porque nós estávamos incomodados com o mercado de João Pessoa, tá? A gente estava incomodado com o que se fazia. Ah, só se faz a mesma coisa. Não que as agências não tentem, tá? Não que as agências não tentem. Eu sei que as agências, como eu falei no início, nós temos profissionais brilhantes, tá? É excelente, é verdade. E depois, como proprietário de agência, eu vi que o problema não são as agências. O problema, às vezes, são os clientes, que eles precisam abrir um pouquinho a mente. Há um freio, né? Exatamente. Uma coisa meio quadrada, talvez. Exatamente. Então, aí nós criamos esse conceito, que era inovação, interação e compartilhamento. A gente queria buscar ideias inovadoras, tá? Possivelmente interativas. Sim. Para que fossem compartilhadas. É o famoso viral, certo? Um conceito bem amarrado. O que significa GNC, Gil? É meu nome. Eu imaginei. É Giovanni Nóbrega Coutinho, meu nome. Ah, tá. Ok. Então, na época, o primeiro cliente que nós apresentamos um conceito, tá? Dentro desse processo criativo, que era inovação, interação e compartilhamento, foi uma construtora. O dono da construtora, ele tinha uns... Eu acho que hoje ele tem uns 73 anos de idade. Eu lembro que quando a gente apresentou um conceito, tá? Baseado num tótem, era um tótem digital interativo. Sim. Depois eu mando essa peça para você. Era um tótem que ele interagia com a roupa que você estava usando, entendeu? Nossa. Era um webcam que ela interagia com a cor que você estava usando. No caso, o apartamento, ele ficava pintado de vermelho ou de preto. Então, quando a gente apresentou isso para o cliente, ele falou, rapaz, eu não entendi nada não, mas eu gostei. Que desafio. Então, foi muito bacana. Assim como nós fizemos também para a Innovation, o ano passado, que foi para uma feira lá no IMB, em São Paulo, que é um óculos, tá? Um óculos polarizado, que ele tira o reflexo, que também é interativo, entendeu? Então, foi muito bacana. É uma trajetória de etapas, de vitórias, mas que traz bons resultados. Será que vai ter premiação Chapéu de Ouro no fim desse ano? A gente vai escrever as peças. Já tem Chapéu de Ouro na coleção da GNC. Nós, em 2013, no primeiro ano da agência, nós ganhamos com Faculdade de Ciências Médicas e com o restaurante China Taiwan. O Chapéu de Ouro é o prêmio que o Sistema Correio de Comunicação faz para o mercado publicitário. Gil, obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Ter você aqui no nosso programa de estreia. O meu sentimento não pode ser outro, né? A não ser de felicidade. Tanto por concluir o programa, chegarmos ao final. Feliz pela companhia de todos vocês aí assistindo. Feliz pelo meu convidado de estúdio, que foi hoje o publicitário Gil Coutinho, da agência GNC Publicidade. Para quem mandou mensagem aqui no Instagram perguntando sobre o meu look de hoje. É da Leric, que é uma loja que inaugurou aqui em João Pessoa no último sábado. E me veste agora nesse programa de estreia. Aí a gente se vê na próxima quarta-feira, num programa inédito e ao vivo, a partir das 8 horas da noite, de onde você estiver. O acesso você já sabe. É portalcorreio.com.br barra rctv. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.